Música E aí galera, tudo bem? Estamos aqui em Corderópolis, no Carnaval Pra vencer até o chão, porque é pra isso que a gente fez Eu falo, veste demais, rebola a raba Estamos aqui procurando a galera pra entrevistar Aninha, e hoje aqui em Cordeiro Maravilhoso Muita gente chegando Gente, o Carnaval tá maravilhoso em Cordeiro Vem cá, agita o folia que é sucesso Olha a explosão que dá isso aqui hoje, Marci Douglas É show Tchau amor, e aí, sucesso? Sucesso, é o melhor Carnaval, é Cordeiro, é sucesso Como você chama? Gabriel Gabriel, Gabriel Não, eu sou de Rio Claro Ah, beleza De Rio Claro, diretamente em Cordeiro Hoje, Carnaval tá explosando Primeira noite ainda, né, de muitas Sim, ainda tem mais quatro, a gente vai todas as noites Porque a gente pode, né Viu, tá com os amigos, a galera toda aí Sim, meu, meus caras estão aqui, mais de vinte pessoas numa van Arrasou E hoje você tá no agitocolia TVA, diretamente de Limeira Arrasou, foi um prazer Gabriel, peraí, antes de você ir dar uma falinha no que você veio É, salta aí E fala, meus amores, são de onde? Oi? São de onde? Americana De Americana, aqui Cara, é muito bom, né Não sei, querido Você é da de Americana também? Não, de Limeira Ô, bate aí Curte a paz no ATVA Que é sucesso Bom divertimento pra vocês Aqui é toda a galera Libera, Americana, poderosa Santa Bárbara, gente Cordeiro, óbvio, está de parabéns É espetacular, né Maravilhoso, amiga Tá top Vamos caçar mais, gente Vamos caçar Vamos caçar o fogo que é sucesso Estamos aqui Hoje, Cordeiro Como é seu nome? Matheus Matheus Carnaval, primeira noite Já tá perfeito Tá perfeito Você é da onde? Araras Gente Ela é região toda aqui E aí, poderosa Que carnaval gostoso Tá gostoso Como é seu nome? Jéssica Jéssica Fala pra mim Namora, solteira 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 no carnaval Não vai ficar mais, não Gente, sucesso pra vocês Bom carnaval Olha só Um casal do sucesso Como é seu nome? É Mara Mara, Fabiana, Ana Da TVA Deixa eu falar uma coisa pra vocês Agora vamos se formar Mayara e Maraísa Pode ser Pode ser Pode ser Deixa eu falar uma coisa pra vocês A gente tava ali observando vocês dançarem Eu, particularmente Meu Eu preciso achar o boy Pra eu ficar igual vocês A minha meta é dançar igual eu Meu Ela dança muito Dança aí Dança aí Vocês dois O que é importante, Ana É namorado, marido Todo mundo junto Olha que gostoso Gente, a meta de relacionamento que eu quero É ser igual os dois Show 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 É TVA É TVA É TVA Fabi, que sucesso todo é esse, mano Cara, é poderobos hoje Cara, você tá arrasando também A gente não saiu de casa à toa, né Bi É por isso que a gente vai aqui, ó Vai muito Vem cá, meus amores Gente Tudo bem com vocês? Tudo ótimo Tudo bem Eu sou de Araras Araras Tem muita gente de araras aqui, hein Olha, muita gente, eu não sei Mas nós estamos limpezos aqui em Araras É o que vale E qual tá valendo? São amigos, cunhados? O que é o rolo aí? Namorado É Tudo junto e misturado É carnaval, né? Viu, Cordeira é um lugar bom também, né? É bom, é bom Parabéns O prefeito é bom É bom, é bom Acho que carnaval tem que ser uma época boa Pra todo mundo ter alegria Sim E vocês com os boy magia bonito Obrigado Obrigado, hein, moça É verdade, não é mentira, não Ai, obrigado pela moça Você é a mocinha, amiga Tempo de 44 é foda É foda É a melhor idade Eu adoro Gente, o pessoal de Araras aqui hoje Esse carnaval maravilhoso Junto eu com a minha companheira maravilhosa Aninha É nóis, meu amor E o pessoal aqui, galera toda E vamos curtir o carnaval Valeu, meninas É TVA, é sucesso E aqui é Aninha e Fabi, que é sucesso É um getro Se não é contra judgmental Lá na banã, na mulher de Advânia Éника aí, colar Esqu Comics É o que o presente mais bonito Eu não quero colar É into qué rapido Transcrição e Legendas Pedro Negri